Música 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 O que é isso? Agora, por favor, me desculpe. Não dá-me falar isso de você. Não dá-me falar isso de você. Essa estrada que você está usando para me chamar. Isso é o estúdio que você está usando, mamãe. Isso foi escutado hoje. Lá-lhe-lhe, não dá-lhe para o que você está atrás. Dê-lhe para o que você está atrás. Dê-lhe para o que você está. Mamãe, eu quero ir. Por favor, se você quiser ir, você pode ir com essa corda. Se você pede em seu lugar, eu vou escutar tudo. Não dá-lhe para mim. Eu vou escutar tudo. Essa é uma empresa que não está em seu lugar. Eu vou escutar tudo. Eu vou escutar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Não dá-lhe para a gente. Não dá-lhe para a gente. Chimo, vamos! Nós vamos para a gente. Eu vou destruir tudo. Quando você está atrás? Não dá-lhe para mim. Você não dá-lhe para mim. 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 Obrigado. Obrigado. Vila Ting is on point. Excuse me. Excuse me. Hey Lord stop now do you know who is greeting you? I am Honorable Barrister, Prince, Doctor, Evangelist, Bishop, Archbishop, Prophet, Sonde, Emre Munjo, a.k.a. Ayaka Wan, of this land. Excuse me, are you insane? Sane. How dare you block my way? No, yeah, I was a sinner before, but now I am no longer a sinner. Yes, old things have passed away. Behold, old becomes new. Eh, 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 do you know how many girls that are after me in this village? But I refuse them from coming close to me. Why? Because I love people like you. When I saw you, you look like I'm Manu Akara. In fact, Bob, electric Bob. It's a bar, you know, bar. You know, I'm a man. I'm a man. If you enter my room now, everywhere, Napa, up Napa. In fact, I like people like you. Yes, you remind me of our village masquerade. You bring us all, you bring us all, you bring us all, you bring us all. What? This is an insult to me. Insult? I'm sorry, I'm sorry. Eh, 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 eh. I will give you 10,000 for the insult. You? Give me 10,000. I will give you 10,000. That's crazy. You are mad. It must be insane. If you beat me now, you beat out 10,000. I'm telling you, all my body is full of 10,000. Really? 10,000. Are you serious? Yes. I'm serious. Oh, yeah, eh, eh, my name is Julie. Julie. And this is what I like. When someone insults me, he apologizes to cash. You see what I said? I said, Ayaka is capable and able. In fact, do one thing for me now. What? Do something that will make me explode. Once I explode, 10,000 and I don't have to say. Oh, now, I'm not about to say. 10,000. Boom, boom. From my mouth, from my anus, from everywhere. 10,000, two, 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 two. You'll be grabbing them. Just that. Exactly. Just go ahead and do it. Go ahead and do it. Sister. 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 Hey, what's that on your hand? Sister, I came to take Maggie. Take Maggie? We're only cooking at home and Maggie finished. Mama sent me to collect Maggie. Collect Maggie. I hope you dropped money. By the way, where did you go to? No. I'm not going to go. I went to Seva Chike. I went to make sure his stepmother doesn't kill him today. In fact, do you know what would even happen? You helped me stay here. Let me go back to that place. I don't want anything to happen to him. I'm not staying. The other authority to give me granate, he refused. I'm not staying. You must stay. Hey, see what will happen. Go to the house. Give this Maggie to a man. Come back to this place. Sister, what's cooking at home? You give me granate. Don't worry. Jebe. I'm going to go. I'm going to go. You made our mother too wrong. We'll deal with you today. If I catch the boat of you, if I catch you, if I slap, I'm going to go. Go, go. Go, go. You're going to go. 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 Mariana! Mariana, porra! Mariana, cuide! Mariana, me abaste aqui! Mariana, não vai me afastar! Mariana, não vai! Mariana, não vai me afastar. Mariana, me abaste! Váá, vá! Nessem comigo! Mariana! Tá ótimo! Muri, certo? É porque não tem nada a fait. Captiva! Colide o teu corpo! You survived! Você conseguiu! Paraíso! Eu vou matá-lo hoje! Você é uma blusa! É isso que eu quero. É isso que eu quero ser anual na sua casa! Tome a nossa casa! Tomem, tá? Tomem, tomem! Tomem! Tomem que me dique! Tomem, tomem, tomem... Tomem, tomem... Tomem, tomem, tomem... E aí Ei, eu estou me morto Ei, eu estou me morto Ei, ei Ei, ei O que é isso? Estou ok? Eu estou morrendo Eu estou morrendo, você está morrendo Você está morrendo Você está morrendo Você está morrendo Você está me ouvindo algo que vai fazer você ir ao vivo O que eu te pedi ao vivo? Eu disse que eu precisava dizer que eu precisava do vivo? Wow, 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 wow. It's an ambulance. Now I know your plans. Now I know you. Oi, what kind of person are you? And you too? Who are you? Eh? You get me fire. I tell you, I don't want to come through. I don't want to come through. It's a boom. You have killed me. Hey, let me tell you. Hey. Do you know you insult me again and your money will increase? Which money? Who talks about money? Eh? Who talks about money? I only told you that I will give you 10,000 workers. And this is it. Hey. You must be insane. So this is why I hugged and kissed you. Which kiss? You gave me prison. Yeah. You gave me prison. Hey. Hey, mother. Mother. Hey, where? Carry your fire. Carry your fire and leave. Oh, Julie. Mother, you have suffered. Mother. This man must be insane. Carry your fire, then go. Hey, let me move on. This man must be afraid. Mother, no. I want to go. Let me move on. What is it? Mama. Mãe, o que você quer? Aqui está Imaque. Eu vou para a esta casa. Para o que? Mãe, a mocha é atingida com a chique. Então a senhora quer entrar em casa. Listen, eu disse que não vai para a casa. Quando ela vem agora, ela vai cumprir que você está estolando o bisqueiro de ela. Eu não quero isso aqui em casa. E eu disse que ela vai para a mocha e a família. Ela não vai para a casa. Agora, eu vou para a casa. Mas a chique é sua amiga. Você não espera que ela vai para a casa? Meu irmão vai para a casa. Eu não estou aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Papa. 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 Come and untie me. Look at what your wife and her children are doing to me. Papa, I'm only respecting you. Amuche. 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 This is not fair. Why are you doing this to this boy? He's a man. Amaji. Amaji. How many times did I call you? How many times did I call you? Two times. If I had it at all time, you will regret it. If you venture to untie this man from here. This thing. This stupid boy here. Yeah. You will get it hot with me. If you think I'm lying, try me. Try me, Amaji. Papa. You have to respect mama in this house. You don't have to respect her. If you dare untie him, you will have it hot with us in this house. Come. Let's go inside. Just try it. See, Papa. Let me tell you. Don't untie him. If you try it. This house, I'm not going to go. I'm not going to die. I'm not going to die. What is going on here? Amaji. Father, why are you so weak? Amaji. Amaji. Why are you so weak? Amaji. Asangwa, this is family matter. You want them to kill me? What's family matter? I can handle it. You can handle it. Asangwa. Asangwa! What are you doing? What do you think you are doing? Let's go this way. What family matter? I'm sorry. You're sorry. You're sorry. Asangwa. 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 I can handle my family issue. I can handle it. The problem. We're going to die. Hey, Asangwa.. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. I can't do it. 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 Who are you? I'm a mother. What is it? Ujubiko, deixa eu te dar uma coisa. Deixe-me trazer minha vida para a vida. Por favor! Eu quero trazer minha vida para a vida. E aí, o que aconteceu? Me diga, o que aconteceu? Ujubiko, está aqui. A chocada é uma chocada. A chocada é uma chocada. Eu posso ver uma peça deijos dentro. Ei! Não sei morrer, não sei morrer. Morte na minha mão, você tem horreio. Eu posso ver uma peça deijos dentro. Não sei morrer! Vamos abrir isso! Ujubiko, abrir isso. Eletrante. Isso muito bem. Ameu, não é. Que coisa é today? Você vai me ir lá? Isso muito bem, você está tudo? Está melhor. Você está morto, você está morto. Não, não. 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 A sua step-mother é muito fracada. Ela é mal. Eu não quero que ela me hurt. Eu não sei por que essa mulher me ama tanto. Aça, você me conhece. Mesdames, eu vou lidar com essa mulher. Chica! Deve ser que vamos agora. Vamos lá. Ou vamos lá. Mãe amulete, não vou a minha vila. Vamos lá para a place. Vamos lá para a música. Ok, então vamos. Amarei! Amarei! Amarei, amarei. Amarei, amarei. Olhai o que você me fez. Amarei, não! Você não me ouviu. Não sei합니다. As unhas de me, Amarei. Como? Amarei, amarei! E não tido. Sem medo. Eu não entendi o que ele não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Mas ele não entendi. Você não me critica. Mas você não entendi. Mas você não entendi. Você não entendi. Eu entendi. Você tem que respeitar mamães. O que você quer dizer, está! Você tem que respeitar nossa mãe. Você tem que respeitar nossa mãe. Mas eu estou aqui. Eu vou te ensinar que você está marido com a mulher. Então, você não vai sair. Eu não vou sair. Eu sou ele. Não! Não! Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Porque o meu trabalho não contém você. Você está ok? Udju, Udju. 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 Você está ok? Você está ok? Sim. Obrigado que você está ok. O que aconteceu? Udju. 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 Não, 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 eu estava voltando para a vida. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Não. Eu não consegui. Eu não consegui. Não consegui. Ujj. Eu não consegui. Eu não consegui. Por que aconteceu? Foi uma mulher. Se você vê a sua coragem, você vai rejeitar ela. Essa mulher, porque eu disse. Eu me disse a quê que havia Afterme. Essa mulher decidiu me cobrou. Ela me cobrou. Ela me cobrou. Ela me cobrou. Ela me cogou. Injecou. Poxo. Eu não sei, na minha cabeça. Eu estava sofrendo, em plenchi. automaticamente. Ela me provocou. Ela me cobrou. Ela me cobrou, a ver. Ela me pegou. Ela me pegou. Ela me pegou. Ela é uma pear. So, de fato, isso é que tudo pode ser afim. Então, porque uma garota tentando te cair, isso é por que ele me deu uma liga? E me deu a minha irmã de morter de ver? Não, não, não! Não, não! Isso é melhor que minha vida? Ouja, é por causa do amor que eu tenho. Você me deu agora ou você faz minha irmã de morter de ver? O que é morter de ver? Ouja, eu amo você! Isso é por isso que eu estou aqui. Amade, hoje, hoje não amanhã, eu vou deixar ela perder a ela e a sua mãe. E hoje, eles vão saber quem eu sou. E Amade, se você não sabe o que é bom para você, melhor ir antes de eu chegar à casa. E trazer seu idiota son de sua mãe para vir aqui. Para vir e fazer todas as coisas que você deveria fazer. Ou você vai fazer todas as coisas. Eu vou fazer todas as coisas. Você vai fazer todas as coisas. Sim. Eu vou fazer com você. Não, não, não se preocupe. Essa batalha é para mim. Eu vou fazer essa batalha. Eu não quero ninguém tocar meus filhos. Eu vou fazer minha mãe. Eu vou fazer isso. Minha mãe. Por que você está fazendo a sua mãe contra mim? Você não sabe que para mim, Eu vou fazer essa família. Eu quero sermo de uma mãe contra ele. Eu vou deixar sua mãe contra ele. Não, não só. Meu irmão, não deixa você falar certo. Eu vou deixar que ele escutá-se a melhor. Ele tem que falar. Eu vou deixar ela mesmo. Eu vou deixar ela mesmo. Ele vai 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 deixar ela mesmo. Então, não deixa ela mesmo. umbearable and uncomfortable for him to stay until he dies oh yes because he thinks he's a man he can live in like this i'm the first son of this house i'm the man of this house nobody can do anything to me but you better talk to him of course you know we have guys now we have guys that we can pay to piss him up and will turn his color from yellow to blue if that's what you want BAM! ou tu acorda? i am not in the mood i am not in the right frame of mind achiki don't allow this wicked woman and her stupid daughters to ruin your career this woman and her stupid daughters are nothing but distraction don't allow them to ruin your career you can't concentrate anymore you can't rehearse you can't do anything or the man ignore them achiki if you've not heard this from anybody before let me say it to you you're very handsome you're hard working you're talented with this your music now i strongly believe that someday you will blow akaga achawa but i'll tell you something once i make it in this maze i will make sure she suffer so much can you imagine my stupid sister somebody i'm even reasoning to use for my video she's mixing up do you want to use her for your video well that's by the way it's alright just forget them ignore them i'm sure that all the things they are doing to you a day will come when they will all sit and regret it you woke up oh please be happy thank you so much um yeah i've not eaten anything this morning do you have food at home yes i have let's go to the shop so my staff can go get it at least when they come they will start before us hmm so that we will soon be here oh oh that's that book smile man ah achika achikolo achika achikolo achika achikolo hey ah sister what are you eating ah sister granote i hope that's the only thing you took from my shop oh chimo chimo what are you doing what are you doing why are you doing this morning sister a man in the meanwhile he's going to say my husband do you know that I came here and deceived me sister he lied to me that he had a problem he was about to die that she saved his life sister hope he had to be here what what no I'm gonna give wait he came here and deceived me he hope he gave you all of me I don't want to make her you can't be you can't be shut up your mouth shut up your mouth Você não sabe quantas? Você sabe quantas? Você vai pagar por estar em sua casa? Ei! Eu vou pagar por mim Oh, é? Take essas coisas antes de você Não é isso, é isso, é isso Imagine essa mulher Come on, take essa coisa Não é isso Isso é isso É isso que você vai pagar alguém por estar em sua casa Do fasto e vai e vai fazer food para mim da casa As incasas, é isso Não, 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 não Não, não, não É isso, é isso, é isso É isso, é isso Imagine essa mulher É isso, é isso É isso, é isso Eu vou ter um problema com Ayaka Eu vou ter um problema com ele Porque eu não sou eu Ah, é isso Ah, é isso, é isso Não, ele não é meu amigo Se ele continua assim, ele vai ler minha escola Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai falar sobre isso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu bico Eu te amo Eu te conheço! Eu sei onde você vai! E eu sei quem você está procurando! É um chique! Olha ele aqui! Você sabe onde ele está? Veja ele! Veja ele! Olha ele! Você parece que é um manche! É isso que você faz! A tonel que vai te chamar de cabeça, ele ainda está em mercado! Vem, você entende? Eu vou usar a cabeça para fazer o pessoal! Você está lindo de mim! Não! Vem, me veja! Vem, me veja! Vem, me veja! Se você quer, eu vou pegar a cabeça! Vem, me veja! Vem, me veja! Vem, me veja! Essa vida é para o seu corpo! Échike! Você está ganhando para a gente em casa! Échike! Eu sei o que fazer! Deixa eu ir e me veja! Échike, não deixe isso para você! Agora, faça comida! Échike! Éo! Éo! Você está gravando uma asana! Minha asana! É fogo! Vamos! Osa, nós não vamos! Eu preciso ir para o seu буду. Eu preciso ir para o seu país. Eu preciso entrar em Lagos e fazer um hit. Échike! Você vai me ver? Eu sei. Regrava-se! Regrava-se. Você vai fazer um hit. Nós vamos riscá-se todo mundo. Tome! Eu vou te dar um hit. Eu não vou te dar um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? Oh, você realmente veio para minha casa e untiei esse cara? Eu tenho que untiei ele Eu tenho que untiei ele, mamãe, olha o que você está hiding Você quer que ele morre? Você quer que ele morre? Você quer que ele morre? Eu não fiz isso para você Assam, você vai me matar hoje Você vai me matar hoje? Se você não me matar, não vai me matar Se você não me matar, eu iria matar! Assam eu Sofim beata! Mãe, você vai me matar hoje! Você vai te matar hoje! Você vai me matar hoje! Forma me墾uell! Where? Assam alma? A assam alma has tô everything! Ei, Ei Dizem? Assam alma! Ele me matou! Ela me matou! Ela me matou! Des�vene! Des�vene! Como que se conseguiu de uma權ã? Sem raconte! Sem raconte! Sem raconte! Com esses rolos! Eu estevi mais. Cllä! Cllaoui! O que isso é? Porquê? Essa mulher vai fazer todos os homens. Eu acho que ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Osama, eu tenho te dar um número de pessoas. Não intervê-se com essa repressividade. Eles têm família. Mãe, eu não fiz nada errado. A única coisa que eu fiz foi untar ele de uma mulher que era uma mulher e seus filhos e os filhos de filhos. Isso foi o que eu fiz. Isso é como se trata de um homem? Por que eu fiz isso? Ela não tem um homem tão branco, mas. Ela só tem que estaria com o homem mesmo. Se não, ela não tem que estaria com a mulher. Mas ela não tem que estaria com o homem só. Mas, a mulher tem que estar embora e desprecidas. Você sabe o que ela está comendo em uma mulher? Ela não tem que estaria com isso. Ela não tem que estaria com isso. O que é isso? Eu posso ir em uma mulher. Eu posso ir em uma mulher. Como eu vou ir em uma mulher com essas coisas? O que é isso? Vocês sabem como essa cidade? Eles falam muito. E o que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Eu não vou entender. Eu não vou explicar. Eu não fiz nada. 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 Você está ficando muito bem. Você me faz problema. Não vai ser problema. É uma mulher que está fazendo problemas com a família. Eu estou pensando em que você está falando. Eu não vou viver nada. Eu vou ter respeito. Eu não estou fazendo nada. Jovemundo. A Munchie... A Munchie, vire! Vire aqui! Vire! Vire aqui! O que está acontecendo? Vire aqui! A Munchie, não é seguro. Olha, eles estão lá fora. Ele está bem pronto. Vire aqui. Papa, deixe ele ficar fora aqui. Ele deixou minha casa e estava rindo. Ele veio aqui para me restaurar. Ele estava ficando fora para encontrar minha casa. Ele estava ficando fora para morrer. Ao prédio de arras que ele ficava em casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Você está vendo? Este é o mar. Este está o mar. Este o mar não pode parar de te restante de sua casa. Então ela vai te hermecer. Ela vai te levar. Ela vai te levar assim. E aí, ela vai te levar. A verdade é que a sua mãe vai estar lá. E ele não vai fazer nada. Ele não consegue nem me perguntar isso aí. Você pode alguma coisa que aconteceu com você? Você está tão Strato. E aí? A cara que acontece com vocês? Oi, o moho. Você sabe o que eu estava me falando? Mãe estava me dizendo que eu era alerta. Não, não, não. Mas o que aconteceu? A melhorar ele me tirou a morte da casa. Pois isso! Como você disse? Mas você disse que não teve um forte e assim? Não, não é? Mas eu não consegui abrir a porta. Não, Kike. O que você quer fazer? Eu só quero ir para a paz do time. Paz é queira! Mãe deve vir aqui! Mãe deve vir aqui! E o senhor não sabe o que eu estou dizendo ela nãoいる. Mãe deve vir... Ele não viu o que está em conta. Você está comendo? Desde o dia não há nada. Ok, você vai comer algo. Você vai comer algo? Você vai comer algo? Você vai comer algo? Você vai comer algo? Ok, por favor, traz seu comida. Mãe, mãe, ele não é mais velho. Ele não é mais velho. Então ele tem que ir para o meu casa. Então ele tem que ir para o meu casa. Então esse estúdico, jovem de Deus. Tem que ir para o meu casa. O que você espera ele fazer? Ele não está saindo ali. Eu estou pedindo que você vai vir. Mas você vai comer algo de você. Papa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está esperando? Ele não está dizendo... Aee é é é... Papa, deixe-me diga. Ae é é é... O que você sabe sua filha? O que você sabe? Você está entendendo? Ou você se sabe sua filha 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 filha. Ae é é é... Pá, eu tenho de repente para isso. Nãoline a filha filha filha. Não tem suficiente para você. Neste noite. Se você sair e trazer aquele filho de seu filho de volta? Você conhece? Onde está você esperando por você? Amodi, por que você me manda? Você vai me aqui? Papa, onde está ele? Você conhece esse lugar espelhoso? Ele deve ter o filho de casa. Ele deve ter o filho de casa. Ele deve estar aqui. O que você vai dizer? Esse filho de Amade Jinetier, não haverá paz! For all of us in this house, these bloods, if you do not go out there and bring down a worthless son of yours Bah, Bah Are you still looking at me, Amadjia? Amadjia, Amadjia, Get up I want to get up, amadjia Get up, let's get up Fuxi 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 Would you thank you very much for the food? You see, that helps, I have suffered a knife I don't know what else to do Acheke, eu estou até te petindo, hein? É tudo bem, não se preocupe. Eu tenho certeza que Deus te dedica a você logo. Just endure, ó? Amém. Acheke, eu sei que você vai fazer a nossa parte. Muito bem, você vai deixar essa cidade para a vida. Vou lá. Ah, irmã, eu vou dormir. Eu estou cansada. Boa noite. Acheke, boa noite. Obrigado por você, ok? Boa noite, amor. Acheke, não pegue. Acheke, boa noite. Por que não eu não lhe permito? Você não pode deixar sua filha de se tratar como um garoto? Por que não eu lhe permito? Por que vezes eu digo que isso é uma família? Deixe-me lidar com a lidar. Eu posso lidar com a lidar. Por que uma família? Eu estou desculpando por você. Eu estou desculpando por você. Por que, voltas para a casa. Você está falando comigo? Se você falar comigo novamente, Você está falando comigo? Eu vou tirar sua filha de se tratar. Isso é uma coisa. Você está mal? Você está falando comigo que eu sou seu pai? Você está falando comigo. Você está falando comigo. Não, não. Não, 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 não. Eu não vim para você. Achika, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me deixe! Achika, me deixe, vamos lá. Eu não vou com você. Eu sei que ela está tentando não te dar uma comida esta noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achika! 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 O que é seu sonho mais bom? Vamos lá. Você não é verdade, não é verdade. Uma mulher não precisa controlar você, não é verdade. Olha como você está a treinada da sua mãe, a sua única mãe. Isso não é verdade. A calma. Tchau, tchau. Achika! Achika, tchau! E aí! O que mas para você? Chate de falar. Você está relacionado com o amor. O que é isso, Lula? Não vou fazer o que você quer fazer. Vamos lá e pegar o meu filho. Vamos lá. Mami, onde você vem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não diga-me que você é o que serve o seu filho com essa comida. Não diga-me que você é o que serve o seu filho com essa comida porque eu vou te dar um deslapos agora. Por que? Não diga-me que você não diga. Não diga-me. Abele, você me deu o seu filho? Você não quer. Você é espuma. Abre, eu vou te dar o seu filho. Abele, você me deu? Abre, você me deu? É só um minuto. Quanto você me deu para fazer o seu filho? Eu me deu para fazer o seu filho. Eu me deu para fazer o seu filho. Abre, eu me deu para fazer o que você não deu para fazer o seu filho. Eu não me deu para fazer o seu filho com essa comida que você recebe. Abre, você vai dar o seu filho com esse himal. Que que é? Abre, você pode dar o seu filho com essa comida? Abre? Ritети sequer ror, não você quer comer, você closed a soup. Eu até mesmo quero a plate de felta at night. tu na comer. não vou falar, stijo tudo quando40mann tiene rIMENDIZ, não vou falar, Coach claims não, vou te dar macros. não vou te dar macros daisés aqui. estou acknowledge que ele ini e que está pronto Venha essa mulher de Deus mas espera onde está ele e adic荒 o que você está atendo diz Mountpress que você mande o Bola eu odeio eu não quero, eu não quero您 Desculpe-me. 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 Papi, o que foi que você fez com você? Você fez um cara que você fez com você. Você fez um cara. Você fez um cara. Eu disse. Iberê Chukum, o que eu fiz com a sua mãe? O que eu fiz com a sua mãe? Eu fiz com a pão de pão. Eu fiz com o pão de pão. Eu trouxe o pai. Eu trouxe oCA e a sua mãe. Eu trouxe o seu filho. Eu trouxe o seu dinheiro. E ela soma, de mim, o que você fez com a sua mãe. Ela confia que não está me entendendo com a mãe. Papi, papi, o que vem? O que você vai fazer? A desculpe-me. Vamos lá ter aquela construção. Você deve nos fazer um dinheiro. They don't have practice today we have to go and come back. Hmm yes for me I said let's go to that place first we have to let them know now we are aware of their plans. No, 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 let's not go there. That place is Asangwa's shop. If we go there, they will say that we are causing trouble. Então, vamos só esperar e ver que qualquer dia eles vão ter rehasas, então nós vamos invadir eles. Mas eu estou dizendo isso. Nós não somos os únicos que estão fazendo isso. Mene já deixou. Nós não temos que provar que é a nossa dança, que R.T.K. quer ir para hip hop music. Quem disse? Quem vai fazer isso? Ah, eu não vou falar. Obelma, se você não é parte dessa dança, você melhor irá. Eu vou ir. Eu vou ir. Você viu o que eu disse que Ayaka disse? O que ele disse? Muito bem, eles vão estar no TV e vão estar aqui assistindo eles. Sim, agora. Mene, nós precisamos de fazenda. Mas nós precisamos de fazenda. Nós precisamos de fazenda. Mas nós precisamos de fazenda. Vamos colocar o que você consegue fazer! Nós precisamos de fazenda. Vamos lá. Temos uma chance. Vamos falar. O que você quer dizer? Eu, 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 eu. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... R$15. Oh, não. Isso não é shortbread. Isso é ordinário. Oh! Isso é shortbread. E é shortbread. Olha, eu tenho grande bread, mas eu dei shortbread que você requested. Babe. Isso não é shortbread. As grande as você é, eu não sei o que é shortbread. Oh, dame. Eu não acredito que essa cidade é tão timid. Oh, gosh. Posse. Ei. Olá, meu. Então, ela está formando essa cidade para mim ou não? Ela está formando essa cidade. Porque você já veio da cidade. Isso é uma dada. Não tem problema. Deixa eu ver você no meu show. Eu não sei. Não sei. Não sei. E sem fim. Minha. 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 Com este orgogoso son fico de sua pai estaoughtada, não tem sua mãe? Minha! We não vejamos ele. E é afanas do que ela está textilada que assar ou uma? Minha, que isso diferente libido. Minha. Minha ela está aí não�вой anos quaisquer produtos eu escolhi. para o seu, dizendo que ele não está vendendo. Então eu vou matar ele com o meu dedo. Eu vou fazer isso. Mas, mamãe, você vai ter permitido para o meu dedo. Mami, você vai ter permitido para o meu dedo. Você vai ter permitido. Você é muito, muito, muito. Eu disse você e sua filha para você ficar feliz por esse estúpido. Você vai ter permitido meu dedo. E por enquanto, você vai ter 5 peças de carne. Eu preciso de ser forte. Eu treino vocês para ser forte como eu. Então, você vai ter 5 peças de carne. Você vai ter 5 peças de carne para o meu dedo. E aí, mamãe, o que você vai ter? E por que você vai ter? Eu não sei por que você vai ter removido. O que você vai ter? 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 O que você vai... O que você vai ter? Sofa! Even a stupid Panwai seller is stopping me to say hello! Damn! I can't take this anymore! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você me chama Panwai seller? Porque você só me querendo Panwai Even if I want to give you slap O que é isso? O que é isso? Isso é isso! Você tem que iria Panwai Você tem que iria Panwai seller O que? Sherry? Quem é você? Eu estou bravando Mesmo quando você está comendo Panwai Você está aqui dizendo que você é alguém Você é só um fã! Oh damn! Man! All of you in this village are so big! I can't stay here anymore! Damn! This is too much for me! I can't take it! Não! O que é isso? Você não está comendo? Você não está comendo? Você não está comendo? Você não está comendo? Você pode imaginar isso? Você pode imaginar esse fã que eu quero usar para minha vida? Eu não vou usar ele Eu vou usar ele Eu não 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 vou usar ele Ele não vou usar ele Eu vou usar ele Eu não vou usar ele Não vou imaginar ele Eu estou comendo! Vamos ao passo a passo e passo a passo. Olha isso, garoto. Então ele quer que nós faça essa dança para esses pessoas a usarem e fazer dinheiro? Ei! Não, não, não. Então, não. Não, não. Não, não. Nós devemos ir para esse lugar e dança com eles. Sim. Não, não. Nós devemos ir para eles e dança. Ah, ah! Nós devemos ir para eles e ir para elas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Talvez ela seja tão difícil. A gente não viu aí. Não viu aí. Vim para lá nós não se machucar. Mãe fria, vim para eles, vim para eles. Vim para eles. Vamos lá nós chilenos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Você pode ser morto! Aya! Aya! Você fez isso para mim! Eu? Eu? Você fez isso? Você fez isso? Eu nunca fiz isso! Foi meus ancestros que fez isso! Então você pode ser preocupado! Mas quando você está em casa, você vai falar com meu cara! Be careful! Aya! É isso que você faz dizer desculpares? Ok! Eu estou muito desculpares! Mas eu me desculpares para você muito bem! Porque eu sei como desculpares para as pessoas! Eu vou te dar 10,000! 10,000! Aya! 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 Eu sou que você vai amar ele Então, eu vou chamar ele Acheke No.1, o melhor homem de esta cidade. É isso aí? É isso aí. Acheke no. Acheke no. O melhor homem de esta cidade. Obrigado. Quero te dar. 10,000. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Take it. Take it. Take it. Ahaca! Ahaca! Sim, isso é Say Você sempre sabe como você parece? Você falou assim? Você vai para o rio todo o rio Eu vou te dar todo o rio todo. woulda sua parte? Você vai para a rio toda a rio todo e vai criat. Put it on your face. Look at you. You resemble our village Mas Kuret. Mbohuzuru. Do you know Mbohuzuru? I will go and report you. People are looking for more to build houses in this village. And all this things... Look at your face. You pack everything out. Can you buy powder? Can you afford money to buy pancakes or powder? I can't. You cannot. Look at you. You don't even know. Achikia is a slave. He goes out there, soap and wine, and bring the money for us to buy pancakes. Look at you. You don't know him. Don't worry. Very soon, all of you will start bowing down for him. I'm telling you. You don't know him in this village. I'm telling you. I will tell all the villagers. Please do it down. They will come and meet you for the sand. Look at you. We are looking for more to build houses. This is on your face. Nonsense. Say, 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 to your left leg. Tole, tole. Oh my God. Nonsense. In fact, I'm coming for you. I'm eating my money. If anybody is angry, let him go and make his own money. Amoji. Amoji, why are you doing this to me? How have I wronged you? Eh? Look at the number of meat you are eating alone. And I'm sitting here watching you. You can't even give me one. This is the proceed of my pan wine. I do tap in and my son sells. And you take all the money to yourself. You claim it is now your own. I can't, I can't, I can't, I can't make your wine now. Don't move, even if it's one. Just give me one. I'm really giving you. That pan wine is not my own. Amoji, why are you so wicked? Why are you gullible? You are a very wicked man. I spent my whole life savings to cure you from your ailment. Amoji, okay, Zorali. Is it not enough for you? You want me to kill myself for you? Have you paid me back? Mba. Amoji, your husband. Who, 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 who? Without you with your husband. Amoji, you are talking of meat. Amoji, you don't want me to enjoy my money. Amoji. Amoji, Chuku. Stop, what is it? What is this? What is this? Ronto, ask someone that stupid useless girl. Shop, ask someone. And find out for me. If Achike, the useless son of Amoji, is there. Come back here and tell me. Okay. Okay. Because I will deal with him today. Today will be another day of tears for him. If eventually he's there, just go. Okay, mama. But also, come in. Come on also. Don't go to the big trouble. Amoji, you are talking. You are looking for my trouble, Amoji. You are looking for my trouble. You, Amoji. You are looking for my trouble. Apele, come and eat now. So you met with her? That girl is very stupid. Who does she think she eats? Do I know? Amoji, you are looking for my trouble. She's been behaving anyhow ever since she came back to this village. Simply because she came from the city. If I happen to be the governor of wherever she's coming back from, I will throw her away because she doesn't deserve to be there. Amoji, you are looking for my trouble. Amoji, you are looking for my trouble. That girl. Can you imagine the stupid girl I want to have? I want to help her girl to put her in my music video. At least make her the video girl. And she's busy insulting herself. Please forget that idiot. Forget her. You don't need her. You need her. Hey, but Achiki. You didn't sell your drink very well today. Listen, listen, listen. I sold only three bottles. And if I get home, now that woman will start raining wonders on me. My father will not even say anything. Hey. Listen, don't worry. I have a plan. I know I will make it. And I will do anything humanly possible to make sure you achieve your dream in life. But what will happen is you have to go. Tomorrow, come back to this place. I will come up with an idea. An idea that will make you to be selling all your drinks. Achamwa. You mean you have an idea and you don't want to tell me since? No time is late. Okay? Oh, hey, back here now. So you're here with this village crevish. No problem. You're so bad here. I'm sorry. 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 You see, I know they will come here looking for me. Achamwa. Please stop behaving like this. Stop behaving like this. Are you a child? Like in Amapalipale. This is why that woman calls you vegetable. You haven't done anything wrong. Just go. What is this? Hey. Okay. Do you want to stay here? Let me go. Hey. 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 Isso é o seu negócio? Isso é meu negócio Porque você não quer comprar o Koko Koko O Koko 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 Eu acho que não tem o meu sangue Eu acho que não tem o meu sangue Eu não sei o meu sangue Eu não sei o meu sangue Você tem o meu sangue Olha o Koko Koko O Koko Koko O Koko Koko O Koko Eu não sei o que está acontecendo Mas só o seu sangue Hele from O que é que não será Imagina Eu não sei o que continua par a sua Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu vou! Você vai? Você vai? Você vai? Wait na minha frente Vou para a as-a-a-a-masse, ok? Eu devo ir para você Eu preciso tomar alguma coisa Você vai tomar sua cabeça Eu preciso tomar sua cabeça Você vai tomar sua cabeça Você vai tomar sua cabeça Você vai dar aquilo Você vai usar aquilo Vocês são para nós Olha para mim Eu vou parar pra vocês Amoje, eu não sei o que meu filho fez isso que fez você tanto, eu disse que você não vai ter esse filho, mas você não concorda? Por que você não vai chamar ele estúpido? Amoje, se eu chamar seu filho estúpido, o que você vai fazer? Se eu disser que esse filho estúpido, o que você vai fazer? Então, você vai chamar sua boca, ou você não vai gostar de você. Agora, chamar sua boca. Mamãe, mamãe, você vai vir aqui? Amoje, você vai vir aqui? Amoje, você vai vir aqui? Se eu falar, você vai vir aqui, você vai vir aqui. Later, ele vai vir aqui com os botes de pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão, e você quer me vir aqui minha mão? Como diria? Você está procurando meu problema Amoje? Você está procurando meu problema? Ok, não tem problema. Goa inside. Keep this plate. Bebe. Deixe um resto de limites. Vamos lá em casa. Olha em casa e eu sei que você tem alguma coisa. Você pode olhar e ir e ir lá. E vai vir aqui. Eu vou levar outro. Esse cara também está procurando meu problema. Começa em casa! Vamos lá. I don't understand, Achiki is looking for a girl he will shoot his video with. What about me? I will see that person you will get. I will see that person you will get. Sister, what is it? Do you have milk? Yes, I have. Okay. I want milk and sugar. Here, go. Give me the money. Ah, sister. It was mama that told me to come to bring this milk. I want to drink tea. You want to drink tea? Mama sent you to come and bring it. Is this how I bring it from other people's shop? Don't you know I buy these things with money? Do you want to ruin my shop? Just look at my shop. Look at my shop. It's going down every day because of you and mama. You people will come to this place. Take this one. Take this one without giving me money. How do you expect me to grow this business? No. I am not giving you milk. You don't have milk. You don't have milk. Go and collect money from mama. You have no good idea, sister. Hence, you will not give us from your shop. Give me money. Let me go and buy elsewhere. Can I? No. 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 Are you crazy? Give you money from where? No, give you money from where? Where do you expect me to get money from? Listen, Ujunga. If mama wants anything from my shop, go and collect money from her. That's not how you go to other people's shop. Taking things without paying. I am not going to pay. I am not going to pay. Sister Boutou. I am not going to pay. Go and collect money from mama. And next time, if she don't give you money, don't come to this place. Stop taking things from this shop without giving me money. As you can see, I am not in a good mood. if you- Èpegard for him because we get repair. �� You see, boy. I'm not even talking about this market on her. The money it came so I'm going to pay attention. Un top you've got to get notes. They won't go away. So I'll come back your money. I don't have money. Don't come back to this place. With this a zucchini. I am not going to put money to prison. Não é isso aí? 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 Eu te dei algo para comprar! Você deixou o que eu te pedi e você foi para comprar uma mulher e que foi uma mulher que eu não me chamava? O que é a nome? O que é a nome? Você foi para comprar uma mulher e você perdeu sua vida! Eu estou te perguntando! Por que você te pediu o que eu te pedi? Eu vou te pedir a você? Você vai me pedir? Você vai me pedir? Se eu me pedir a você? Se eu me pedir a você, eu vou te pedir a você! Eu vou te pedir a você! Eu vou te pedir a você! O que você disse? Eu disse, o que você disse? Mostra das vendas, eu faço em a shop. Em a shop? Agora, quantos do você sell na rua? Um, eu sou... Tire! Ei! Amoje, Amoje, por favor. Você não quer mostrar sua mão. Você tem que vender em a shop. Por favor, Amoje. Amoje! 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 Mas eu acredito que eles vão estar aqui. Você sabe o que vai acontecer? Vamos começar a ter esse cheiro. Eu tenho certeza que eles vão estar aqui. Amoje! Amoje! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What is keeping this boys? I don't know Even Aya Kha is not here yet Do you know what will happen? Just stay here, look after my shop for me Let me go and look for them Who cares, Raza? You stay Let me go look for them, okay? There's one thing I don't like about them Hello Ah, please, do you have cookies? 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 Do you understand what is cookies? Cookies? No. I don't know what is cookies. Are you here to remind us we are village people? Oh, shut the fuck up, Mr. Panwainsella. Once again, please. I'm not talking to you. Please. What? Do you have cookies or should I go to another place? No. Well, why? If you take a good look at my shop, you see I have many things. I have a lot of cookies. I have plenty of cookies. I don't understand. Just let me know you will see another thing. I want you to patronize me. Oh, my gosh. This village is so local. Hi. There I am. I can't believe you don't know what is cookies. Anyway, maybe I should call my dad from Abouja to buy it for me. Okay? See you later. What are the cookies for now? You're good. What are you doing? What are you doing with this? What are you doing? What? Cookies? Cookies. Cookies? I know. I know cookies now. I'm here. I'm here. I'm here. You're here. I'm here. I'm here. I'm here. O que é meu? O que é meu bom Angelo? O que é meu bom Angelo? O que foi ele? Ele não fez um trailer Pelo, é o que foi ele? Por favor, vocês vão chamar esses caras? Ou deixa eu ir? Não te liga pra mim? Ele vai me ouvir, ele vai me ouvir Ele vai me ouvir, ele vai ouvir Ele vai me ouvir Ele vai me ouvir Ele vai me ouvir Eu estava indo para a urinatura, mas eu não me lembro. se você não quer me chamar meu pai em Naboja e ele vai enviar Ami para lidar com você Por favor, por favor, por favor, eu não quero que você me chiquei por favor, por favor, por favor, o que você fez é suficiente Por favor, por favor Ei, o que você quer dizer? Eu posso ver que a maioria das pessoas aqui são idiotas Ei, se não por uma coisa Eu vou fazer uma call e o dia você vai ver em prisão Prisão? Porque eu estou em uma cidade Apeno tem o seu dinheiro para me perguntar Não, 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 não O que você está a penoja? Não me deixe a minha mulher Ei Quem é o seu cara? O que você está a penoja que você está a penoja? Quem é a penoja que você está a penoja? Olha, eu vou te dizer o que você não sabe Você vê que aquele cara que você está olhando? O cara tem uma mania em ele Ele tem um senso de acordo com você Ele é um talento Se eu falar com você, seja feliz Obrigado a Deus Obrigado a Deus Agora eu vou para o programa Se você cooperar com mim Muito bem, seu vídeo vai ser lançado E ele vai filmar com você Se você cooperar com mim Ele vai forçar você, eu vou forçar ele Você vai ser um super star Hum, eu sei Sim O que tipo de música vídeo Can a vizinha que faz pão wine Do? Oh, o que uma mentira O que uma mentira? Oh, você acha que eu estou a mentira? Se você me afirma? Seus comigo, come a nossa Seus com os olhos Seus com os olhos Seus com os olhos Seus comigo Música 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 Eu não sei o que está acontecendo com a mãe. Porque eles estão com a car. Eles querem que todas as mulheres no centro e no comunidade sejam com elas. Mas eu mostrei que eu sou aquele tipo de mulher. Então, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Então, quem do diabos acha que ele é? Uma mulher. Oh, então porque ele tem a carro, todos nós moramos de essa vila, Jabi. Porque, mamãe, quem está pensando? Mamãe, um homem que falou para mim na rua com a carro, porque ele tem a carro. Ele estava dizendo, olhe, 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 olhe. Mas eu não me refusava. Você disse que ele estava com a carro? Sim, mamãe. E você não quer falar com ele? Mamãe, então você quer me seguir com ele porque ele tem a carro? Eu tenho que ir para ele. Jennifer, você está estúpido. Você está estúpido, Ezo Kumneine. Você não sabe que você tem de idade? Que isso é a hora que você começa a esperar seus tutores? Ei, Jennifer, você tem que ir com a carro? Mas mamãe, eu não gosto de ele. Você está mal, Jennifer. Você melhor ir lá e ver se você ainda tem que ir com ele. Jennifer, você não vai parar de sofrer. Você só tem que ir com ele para falar de você novamente. Deixe ele falar de você como ele fala. Deixe ele começar de novo. Porque eu quero um homem que ir com a carro. Uma boa carro. E eu espero que seu carro seja bom. Que carro não é brilhante. Mamãe, eu não sei. Jennifer, não me diga agora. Você viu o carro. Eu espero que o carro seja bom. Eu não sei se o carro está brilhante ou não. Eu contei ele sobre mim. Se ele me quer, ele sabe onde me encontrar. Por favor, vá para fora. Você não tem que ir para fora. Vá para fora, eu não vou esperar para você. Mamãe, por favor, eu não me engano. Jennifer! Mamãe, mamãe, você vai para fora. Não, o homem tem que ir para trás. Não tem que ir para o carro. Quem é para o carro? Jennifer! This is the best power to reach. I've ever seen. I never knew. What a place. I'm very very close. Thank you. We just slapped that. Deixe o papai video. Man, no na Dise. Man, eu tenho que ir para fora. Thank you, sir. Dive to give us more. No, more is coming. Oh, ben não. Oh, be ok. 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 E esse gato se não se reso. Meu nome é de imacantil. É eu não sei. Eu não sei. Ele não sei o que ele é. Ele não sei o Gato. Não sei o que ele não está. O que é isso? 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 É isso aí que você vê. Eu conheço ele, mamãe. Você conhece ele antes? Sim. Eu disse ele para vir. Oh, Deus. Por favor, vá para dentro. 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 Ok, mamãe. Jani, Jani. Jani, Jani. Meu in-law. He-he. I-law I-law. You are welcome. E aí. Mamãe. Mamãe, here is the water from the city. Ok. O que você acha que é esse tipo de coisa? Esse é o meu sonho, não é meu sonho! Ele é só um jovem que eu mantive aqui para fazer coisas para mim. Ah, meu Deus, ele é meu filho, de minha primeira vez. SHUT UP! SHUT UP! Amadim! MUST YOU TALK? MUST YOU TALK? Olga, vamos falar sobre o que brought it to my house. Ehm, amanhã, amanhã, amanhã. Eu acho que vou vir com meus pais. Tchau, amanhã. Muito bom! Obrigado! Não tem água. Obrigado. Obrigado. Não tem água. Não tem água. Não tem água. Quando você vem, você vai beber duas cumpras. Eu vou vir aqui para a minha casa. Ah, amanhã, amanhã. Eita para você? Não! Ah, amanhã, amanhã. Olgue! 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 eu vou pedir a gente para você você é muito louca você é muito louca o que eu fiz? eu pedi você para ir e comprar um colar para a visita para você para você e para você para você não colar e para você que você seja para ir e trazer o colar para a visita eu disse que você não vai voltar eu não vou voltar eu disse que eu não gostava eu disse que eu não gostava eu disse que eu não gostava é por isso que eu senti a chique para trazer o colar além disso, eu personalmente pedi ele para ir com esse colar é por isso que eu disse que você é um colar você é um colar colar agora que ele chegou, ele vai voltar ele vai voltar? porque ele já conheceu a chique porque ele vai embora e agora que ele chegou eu estou muito certeza que a chique vai te desculpar ele vai voltar para você meu irmão, eu estou falando com você esse homem é muito conectado eu sou muito rico oh Diego mamãe oh Diego você pode não gostar de mim mamãe eu fiz um erro eu fiz um erro você fez um erro eu fiz um erro eu fiz um erro eu fiz um erro eu fiz um erro eu não tenho verdade eu fiz um erro eu sei eu tenho que ser eu tenho que ser assim eu tenho que ser eu tenho que ser eu quero mariar minha irmã sim eu gostaria de mariar sua irmã eu vou mariar sua irmã desde que eu vejo na casa nem posso coer com as coisas que eu vejo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Tengo que ser um... e eu sei que você é um... e eu sei que você é um... e eu vou fazer uma decisão. Mas eu quero que você... você veja bem. Então você não faz um estudo. De qualquer forma, eu tenho um relacionamento com a música. Eu acho que eu tenho um relacionamento e eu tenho um relacionamento com a música. Obrigado. 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 ющico Fico É porque nós não temos que ser a possibilidade. Não temos que ser verdade感as. Mais uma e de... ? Para que você me oferece? ? Olha aqui, você faz ele mesmo velho! Você começou a completamente aprontar você! Certo. Eles brigam pra aqui pra cá! Não vou mudar vocês como é? Conhece que eles conseguem se cuidar! Isso aqui está! Isso aqui é 시gava como trabaja! Man, vocês estão ouv KEeleria! Tipos deλλά não vocês estão tocando alguém agora! Não se preocupa! Nós vamos fazer how sa same música! É uma coisa para Dobrik, mas começamos a dizer awe много! É minha palavra k! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É melhor fazer isso. Isso aqui tem um prédio de pêpes de soup. Ok ok, que tem um prédio de pêpes de soup? De um prédio de pêpes de pêpes unmissante, não tem? Eu usarei um prédio de pêpes de uma prédio de pêpes. Por favor de você. Eu te m lackar. Você está aqui. Você está aqui? O senhor está aqui? Ok, não se féra aí. Não, preparado. Um prédio de pêpes de pêpes de uma comprida de pêpes unmissante. Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Você acha que você acha que vai? Você acha que vai? Não é isso Você vai ver O que é isso? Nós temos tudo Eu não vou ir O que é o problema? Você acha que você não vai? O que é o problema? Você não deve fazer o nosso trabalho? Você não deve fazer o nosso trabalho Você não deve usar isso para o nosso país Você não pode usar isso para o nosso país Oma, você vai falar para ela Vamos só para ela Para jogar para ela Nós já falamos de seus planos Para levar a cidade com a chique Se não é o que é Oma, você vai falar Não é o problema Quem nem disse aquilo? Não, 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 não Não devemos dizer aquela pergunta Nós estamos indo lá juntos Se você acha que vamos Eu espero que você tenha aprendido agora Agora, olha Chose seu pé Eu teri Deus Comный YOL Vamos sobre isso Vamos embora Mulher Sim Não me Sim Eu vou lidar com você, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu disse, vou me tirar a cor, você falou isso! Você disse que eu ia me dar. O que que você fez? Você disse que ele ia me dar, ele era golpes. Eu não vou perder. A que você poderia me dar, viu? Primeiro. o que você pode fazer? Para essa mulher. Você deve ser preocupada. Eu não quero que ela. Não, não é isso. Você não quer que ela, irmão que ela. Agora você quer que ela se faça. Você não quer que ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que ele disse poderia ser verdadeiro. Como eu vou conseguir ele falar comigo? Come back here! O que é seu nome? Quantas vezes eu vou te dizer meu nome? Eu disse que meu nome é... Honorable Barrista, Prince, Doctor, Evangelista, Bishop, Archbishop, Prophete, Sondei, Emre Mungjo, a.k.a. Ayaka, um dos de esta terra. Por favor, eu não preciso... Shut up! O que é seu nome? Não deixe-me ficar nervioso sobre o que ele fez para mim. Entende? Meu pai queria mandar Ami para vir e arrestar você. Se não que eu fui ele. O que? O que eu fiz? Não, 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 não. O que eu fiz errado? Ei? Você fez isso para mim. 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 Isso é o resultado. Você fez isso para mim. 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 Por quê? Ei? Por favor, por que eu sempre encontrei você na rua? Você não tem uma casa? Você é um espírito monitor? Não, diga-me. Você não sabe isso. O que? Eu vou deixar lá. Não, diga-me. Não, diga-me. Agora, deixa-me perguntar. Você realmente quer dizer que esse cara que você se mandou para mim, é uma música? Eu estava com você em sua mente quando eu disse isso? Eu disse que você veio para alguém. Eu disse que você veio para alguém. Eu disse que você veio para alguém. Eu disse algo para você. Você não veio. Não, diga-me. É muito mais que eu sou. Eu só quero ser que ele não é como outros caras. Ok. Agora eu entendo. Não se preocupe. Eu vou te conectar com ele. Ok. Ok. Eu vou te conectar com você para você. He se encargar com você. Você já vai na casa em sua mente. Não se preocupe. Eu vou... Eu vou... Eu vou te cair comer. Ei! 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 Ei, ei! 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 Ei, ei, ei! 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 O que eu vou fazer agora?